Até falando da Valentina, pesquisando sobre você para fazer aqui o programa, tem falado muito essa questão aí da pensão alimentícia, do pai dela, do André Gonçalves e tal, mas é assunto chato, né? Assunto que se arrasta muito tempo, né? Pois é, por um lado, eu acho até importante quando acontece isso, para que a gente possa dividir um pouco. Eu recebi muitos apoios, mas também recebi muitas críticas. E eu acho natural que isso aconteça, porque somos seres pensantes e as pessoas, cada uma tem a sua experiência de vida. Mas o que eu penso é o seguinte, e até eu evitei de me posicionar muito nessa época, até para que eu protegesse a Valentina, né? Porque ela também foi bastante atacada. E o que eu sempre digo é o seguinte, Luciana, independentemente quem eu sou, de onde eu venho, qual é o meu poder aquisitivo, social, financeiro, não importa. Isso não é meu. Isso é da minha filha, que não foi tida sozinha. Foi pensada, foi amada, foi querida. Então, eu acho que tem três pontos básicos, que são responsabilidade do pai e também da mãe. Eu sempre fiz esse papel, talvez porque sempre estive com ela, mas sempre digo, tem milhares de outras mulheres que, mesmo sendo muito diferentes de mim em vários âmbitos, elas passam pela mesma situação. E as mulheres precisam parar de vangloriar as mães, as avós, que arcaram com isso sozinhas e são vistas como grandes guerreiras. Porque, claro que elas são, todas nós somos. Quando você cria um filho sozinho, você já está ganhando um prêmio por isso. Porque você faz o papel que muitas vezes é difícil, que é o bater e soprar. E isso, para a criança, também é muito complicado. Então, eu acho que tem três pontos básicos, que é educação, segurança e alimentação. Esses três, se a mãe ou o pai faltar, o outro tem que, se não conseguir isso de uma boa forma, vai ter que buscar a justiça que interfere. E, assim, o André, é bom até aproveitar e falar, esse é um processo muito antigo, desde 2007. Eu me separei dele em 2006. É muito antigo. Eu não posso falar muito, porque tem coisas que a gente não deve falar. Mas é muito antigo. Durante o período que ele ficou empregado na Globo, isso era descontado em folha. Que bom, graças a Deus. Mas, quando ele saiu da Globo, infelizmente, ele não teve a mesma responsabilidade. Ele fez alguns trabalhos e eu não tenho nada contra o André. Pelo contrário, eu torço muito por ele. Ele é um cara fascinante, inteligente, capaz de arrumar emprego. Nós, mulheres, nos reinventamos a todo momento, se preciso. Os homens também têm que fazer isso sem vergonha de se expor. Então, o que eu quero é o melhor dele. Não parece, porque a gente envolve justiça, envolve, às vezes, uma conduta mais séria. Mas, se nós chegamos a esse ponto, é porque foi preciso. E aí Legenda Adriana Zanotto